Vais-te embora Vais-te embora Mas deixa a minha razão de viver Não me leves a coisa mais querida Que nos pertencem partes iguais Nosso filho é quem eu dei a vida E é de mim que ele precisa mais Podes ficar com as joias, o carro e a casa Mas não fiques com ele E até as contas no banco, a casa de campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida e o mais que contigas Mas não fiques com ele Vais-te embora Podes levar daqui tudo o que houver Vais-te embora Eu nem partilhas vou querer fazer Vai-te embora Leva-te assim a ti o que hoje tens Vai-te embora Até prescindo a comunhão de baixo Mas não me leves a coisa mais querida Que é dos dois Não posso negar Mas fui eu quem o deu mais na vida E é comigo que ele quer estar Podes ficar com a joia, o carro e a casa Mas não fiques com ele E até as contas no banco, a casa do campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida e o mais que contigas Mas não fiques com ele Podes ficar com as joias, o carro e a casa Mas não fiques com ele E até as contas no banco, a casa do campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida e o mais que contigas Mas não fiques com ele Podes ficar com as joias, o carro e a casa Mas não fiques com ele E até as contas no banco, a casa do campo Mas não fiques com ele Podes ficar com o resto e dizer que eu não presto Mas não fiques com ele Tira-me tudo na vida e o mais que contigas Mas não fiques com ele Deixe-me contar a verdade Fala alto e é bom som Como é que eu posso encontrar no teu carro O cigarro com batom Deixe-me contar a verdade Deixe-me contar a verdade Fala alto e é bom som Como é que eu posso encontrar no teu carro O cigarro com batom Já desconfiava-te Já desconfiava-te que andava bem contigo Fala alto e é bom som Fala alto e é bom som Como é que eu posso encontrar no teu carro O cigarro com batom Não sei se te liga Que me vai na alma Que me vai na alma Uma certeza que não queres ouvir Se estiver contigo Se estiver contigo Terei que estar bem calma Por isto não vou tudo destruir Talvez tudo isto E acorde para a verdade E possas pensar mais no nosso amor Eu ainda insisto Ainda não é tarde Talvez possa esquecer a minha dor Deixe-me contar a verdade Fala alto e é bom som Como é que eu posso encontrar no teu carro O cigarro com batom Deixe-me contar a verdade Fala alto e é bom som Como é que eu posso encontrar no teu carro O cigarro com batom Deixe-me contar a verdade Fala alto e é bom som Como é que eu posso encontrar no teu carro O cigarro com batom Deixe-me contar a verdade Fala alto e é bom som Como é que eu posso encontrar no teu carro O cigarro com batom Deixe-me contar a verdade Fala alto e é bom som Como é que eu posso encontrar no teu carro O cigarro com batom Deixe-me contar a verdade Vivei lá na cidade Quando o dia me perdi Foi o meu primeiro amor Que fez-te tão infeliz Amei alguém de verdade Que disse a amar também Me envolvi na crueldade E então eu fui mais Muitas dificuldades E coisas que eu nem sei A um casal sem filhos O meu filho entreguei O que é mais importante E que pode acontecer É perder o seu filhinho Acabado de nascer Volta para mim Volta para mim Meu querido filho Perdoaste a tua mãe Por aventura e jovem Eu perdi-te e a ti também Volta para mim Meu pequenino Não esqueces a tua mãe Estou chorando noite e dia Quero dar-te o amor de mãe Vivei lá na cidade Quando o dia me perdi Quando o dia me perdi Foi o meu primeiro amor Que me fez tão infeliz Amei alguém de verdade Que disse a amar também Me envolvi na crueldade E então eu fui mãe Por muitas dificuldades E coisas que eu nem sei A um casal sem filhos O meu filho entreguei O que é mais importante E que pode acontecer É perder o seu filhinho Acabado de nascer Volta para mim Meu querido filho Perdoaste a tua mãe Por aventura e jovem Eu perdi-te e a ti também Volta para mim Meu pequenino Não esqueces a tua mãe Estou chorando noite e dia Quero dar-te o amor de mãe Volta para mim Volta para mim Meu querido filho Perdoaste a tua mãe Perdoaste a tua mãe Perdoaste a tua mãe Por aventura e jovem Eu perdi-te e a ti também Volta para mim Volta para mim Meu pequenino Não esqueces a tua mãe Estou chorando Estou chorando noite e dia Estou chorando noite e dia Quero dar-te o amor de mãe Volta para mim Volta para mim Meu querido filho Perdoaste a tua mãe Tua janela fechada Diz que não queres mais ver Diz que não queres mais ver Eu com outro a meu lado Sei bem como vais sofrer Só quero falar contigo Ter o teu abraço amigo Sentir o calor e ver Meu amor olhando sorrindo Só quero falar contigo Ter o teu abraço amigo Sentir o calor e ver Meu amor olhando sorrindo Música Não quero molhar teus olhos Tio que eu tenho de ti Por isso eu ando com outros Porque também os senti Só quero falar contigo Ter o teu abraço amigo Sentir o calor e ver Meu amor olhando sorrindo Só quero falar contigo Ter o teu abraço amigo Sentir o calor e ver Meu amor olhando sorrindo Música Ao passar daquela rua Abriste a tua janela E eu olhei para ti Diz Dizendo que és o mais belo Só quero falar contigo Ter o teu abraço amigo Sentir o calor e ver Meu amor olhando sorrindo Só quero falar contigo Ter o teu abraço amigo Sentir o calor e ver Meu amor olhando sorrindo Música Música Só quero falar contigo Ter o teu abraço amigo Sentir o teu abraço amigo Sentir o calor e ver Meu amor olhando sorrindo Só quero falar contigo Ter o teu abraço amigo Sentir o calor e ver Meu amor olhando sorrindo Foste tu que foste meu professor Foste tu que me ensinaste o amor Foste tu que me deu alegria Foi em ti que veio o primeiro beijo Foi em ti que aprendi a viver Foi em ti que ganhei o primeiro desejo Foi contigo que comecei a crescer Só pode acontecer a dois Não se deixa pra depois Foste tu que me ensinaste E assim me conquistaste Só pode acontecer a dois Não se deixa pra depois Foste tu que me ensinaste E assim me conquistaste Foi por ti que comecei a estudar Foi por ti que aprendi o verbo amar Foi contigo que ganhei a ilusão Que para sempre guardo no meu coração Foi contigo minha primeira vez Não sei se para sempre Quem sabe talvez Foi contigo que me ensinaste o caminho Foi em ti 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 que me ensinaste o caminho Amar só pode acontecer a dois Não se deixa para depois Pois é tu que me assinaste E assim me conquistaste Amar só pode acontecer a dois Não se deixa para depois Pois é tu que me assinaste E assim me conquistaste Amar só pode acontecer Seria ser como tu Prisioneira da aventura para sonhar Para poder sonhar contigo E meus braços te levar Seria ser como tu Prisioneira da aventura para sonhar Para poder sonhar contigo E meus braços te levar Tu és selvagem Como o mar Como as estrelas do céu a brilhar Ponte de água pura e cristalina Bela como tu menina De manhã ao acordar Ponte de água pura e cristalina Bela como tu menina Bela como tu menina De manhã ao acordar Queria ser como tu Prisioneira da aventura para sonhar Para poder sonhar contigo E meus braços te levar Queria ser como tu Queria ser como tu Queria ser como tu Prisioneira da aventura para sonhar Para poder sonhar contigo E meus braços te levar De madrugada Só caiu E o meu cantar A ti encantou Boa Alta mas singela Sabes bem que é-te mais bela Que é-te mais bela Que é-te mais bela Queria ser como tu Prisioneira da aventura para sonhar Para poder sonhar contigo E meus braços te levar Queria ser como tu Prisioneira da aventura para sonhar Para poder sonhar contigo E meus braços te levar Prisioneira da aventura para sonhar contigo Esse alguém que é-te mais bela Esse alguém que me sorriu Volta Volta Sei que volta-te um dia Pois jamais eu esqueceria Esse alguém que me sorriu Queria ser como tu Queria ser como tu Prisioneira da aventura para sonhar Para poder sonhar contigo E meus braços te levar Queria ser como tu Prisioneira da aventura para sonhar Para poder sonhar contigo E meus braços te levar E meus braços te levar E meus braços te levar Queria ser como tu Prisioneira da aventura para sonhar Prisioneira da aventura para sonhar Para poder sonhar contigo E meus braços te levar Prisioneira da aventura para sonhar 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 Even though there may be times It seems I'm far away Never wonder where I am Cause I am always by your side Cause I'm your lady And you are my man Whenever you reach for me I do all that I can We're heading for something Somewhere I've never been Sometimes I am frightened But I'm ready to learn Of the power of love The sound of your heart beating Many clear seven leaves The feeling that I can't go on Is the light years away Cause I'm your lady And you are my man And you are my man Whenever you reach for me I've got to do all that I can We're heading for something Somewhere I've never been Sometimes I am frightened But I'm ready to learn Of the power of love The power of love The power of love Sometimes I am frightened But I'm ready to learn Of the power of love The power of love And you are my man You'll find a Про Or the power of love Close enough To hit the right And you're lazy And you're may of Tear feet And you're ready to go And you're To hit the right In the right And you're And you're To hit the right And you're And I just Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto